E aí gente, estamos prontos para embarcar para Portugal. Vamos lá com o casado. Começando o registro da viagem. Partei daqui. Vai lá. Está com saudade já? Cara de sono. Um barco está atrasado. Vou chamar agora. 25 horas da decolagem. E o voo atrasado. Estamos agora nesse momento do avião. Esperando da decolagem para Portugal. Senhores passageiros, informamos que o uso de aparelhos eletrónicos a bordo pode interferir com os instrumentos de voo, pelo que devem ser desligados a partir deste momento. Verifique, por favor, que o seu telemóvel ou leitor de música estão desligados. Se atenciona a utilizar o seu equipamento em cruzeiro, certifique-se que o ativou em um flight mode antes de desligar. Só poderá voltar a utilizar este equipamento após a indicação da tripulação. Para mais informações, contacte a tripulação de cabine. Obrigado. Pronto. Vou ter que desligar, porque agora é pedido para desligar. Pois é, começaram a servir agora o café da manhã. Ele está dormindo. É isso aí. Bem, chegamos aqui no aeroporto de Lisboa. Agora vamos dar... Muito tranquilo. Muito bom. E vamos fazer o seguinte. Vamos sair aqui do aeroporto. Vamos fazer um seguito aqui dentro de Lisboa. Porque nosso voo só sai de... Dezenove horas É às dezenove horas. Às dezenove horas. É às onze e vinte. Terário local? Onze e vinte e cinco. Ok. Uma pausazinha agora para tomar um cafezinho. Antes que a gente enfrete o tour aqui dentro de Portugal. para acordar né, que não tem quem mereça dormir, quem consiga dormir dentro de um voo desse. Então agora dentro de ônibus, o aerobus que vamos levar até o centro de Lisboa, onde nós vamos pegar um ônibus, só fazer um ciclo de todos, olha aí, a galera entrando no ônibus. Estamos aqui na Praça do Roço, seguindo aqui para o centro de Lisboa, para ir para a Praça da Figueira e já está lá. Praça da Figueira, vamos tomar um Yellow Bulls. Vamos aqui! Vamos tomar aqui o Yellow Bulls, para fazer tudo. Nós chegamos aqui, estava chovendo, mas graças a Deus, a chuva deu uma prévia. Olha aí! Olha aí o Yellow Bulls. Quem vai tomar café? Eu estou pelando pelo carro de cerveja. Eu estou pelando pelo carro de cerveja, olha só o prazer. Vamos lá. uma trégua, não tá frio, tá cerca de 14 graus aqui, que a gente viu no reloginho, isso aí, vamos dar uma curtida aqui, tô agasalhado pra não lascar a garganta logo, olha, não sei se vai dar pra ver, mas lá em cima há um castelo, lá em cima tem a bandeira de Portugal, não sei, deixa eu dar um giro aqui nessa praça pra vocês darem uma olhada, aumentar aqui, o Lele registrando tudo, isso aí, vamos lá ver como vai ser a situação de pegar o ônibus, chegamos aqui na praça, onde os ônibus estão aqui, ó, postados, vamos ver, bem, já estamos aqui dentro do Yellow Boots, já compramos o ticket, Lele já está acomodada, eu vou ter aqui, pagamos 22 euros, por esse, passeio de 1 hora e 45 minutos, saí aqui, depois nós vamos retornar pra aqui, pra essa praça, e pegar o mesmo ônibus que nós compramos o ticket pra ir pra Rancor, não vou totalmente aberto, porque, caso, caso venha chover, eu vou ter uma proteção aqui. Os ônibus, eles ficam meio assim, vagos, porque de 20 a 20 minutos saindo, já tem uma coisa ali engatilhada pra sair, portanto, é que a gente faça o passeio, 1 hora e 40 minutos do passeio. O trânsito está interditado, depois vai ter a São Silvestre e Lisboa, que vai terminar aqui, no centro. Então, está meio caótico, são 10 para as 2, horário de Lisboa, não sei se o fardo está tocando na direita, isso aqui é pra que a gente venha ouvir a explicação aqui, que representa cada monumento desse pra cidade. O que você encontrou lá também, se eu não estaria assim, não estou aqui, 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 não estou aqui. aqui em Belém, onde nós vamos provar o famoso pastel de Belém, aqui é um mosteiro, mosteiro de Belém, muito turista por aqui, dá uma cita, mosteiro de Gerardo, é isso aí, dos Gerardo. Que interessante, a gente pagou os 22 euros pra vir no tour, só que a gente pode descer e o ticket dá que a gente pode andar em qualquer ônibus da cidade durante 24 horas. Então, a gente vai parar, vai almoçar aqui no pastel de Belém, o clima está agradável, está 14 graus e não está muito frio, dentro do ônibus faz mais, porque o ônibus é aberto, então o vento dá uma sensação térmica menor, mas aqui está mais tranquilo. Estamos aqui numa praça, que se respeita ao mosteiro, aqui tem uma fonte, vamos ver se dá pra vocês ver, aí com a GoPro, ela é um pouco distante, mas olha a fonte lá. Tá frio? Tá frio? Tá frio, a sensação térmica aumentou, porque o vento está... Aqui é a beira do rio, o vento está muito grande. O vento maior, então veja a sensação térmica maior, vamos agora fazer algumas fotos por aqui. Chegamos aqui agora para comer um pastel de Belém, olha só, quanto ela ali? Um euro e cinco cento. Olha só a filha aqui. Aqui é o Morbicu, para comer esse famoso pastel, pastel de Belém. E a gente vai provar também aqui uma baguete, tem um vídeo que a gente olha aqui, uma baguete grande. Vamos ver como é. Vamos sentar aí um aqui dos bicos, no centro de Lisboa. Olha só, esse é o famoso pastel. Um bolo da moça crocante. Bom? Vamos provar a baguete mesmo. A baguete agora, para completar o almoço. Olha só. Olha só, não é bom. Aqui está o centro de Lisboa. Uma flor antiga, no Belém, entrou aqui no Starbucks Entrou aqui no Starbucks para pegar um café, um café, um chocolate quente, eu não sei o que é que ela vem. Vamos aguardar. Vamos lá voltar pra comer bolsa e se quenta a mão, vamos lá que vamos pegar o ônibus de volta para a parte da fogueira e pegar o outro ônibus rumo ao aeroporto. Bem, já estamos aqui na parada para pegar o ônibus de volta para o aeroporto, são 15 para as 5, às 5 e meia vai ter a largada da maratona de São Tibete e Lisboa, olha aqui ó, os pontos de água, termina lá naquele local que eu mostrei, aqui é uma parada do aeroporto da aeroporto do aeroporto do aeroporto do aeroporto do aeroporto do aeroporto do aeroporto. É. Com o mesmo took e nos colocamos pra vir pra cá, nos vamos voltar. Aí tá com a porta, ó. Mais um pouco de água aí, nós pegamos o voo para Parinda às 19h, então tem que correr agora para chegar no aeroporto. Muito bem pessoal, nós estávamos lá esperando o aerobús e disseram para a gente que o aerobús não ia passar por causa da corrida, então muito medo de chegar no aeroporto era via motor. Nós pegamos o motor para Alameda e agora estamos pegando a linha vermelha até o aeroporto. E aí já estamos aqui no embarque 14 do aeroporto Portugal esperando o embarque para a França. Graças a Deus a vinda do metrô foi rápida, super fácil, não teve problema algum, o metrô é uma estrutura muito boa. Acabamos de ver aqui, nesse momento lá em Paris está fazendo 5 graus e aqui a gente estava em 15, então são 10 graus a menos, Letícia já vai se preparar. Eu acho que vou botar só a parte de cima da roupa térmica e vamos ver o que é que faz. E aí pessoal, já estamos indo aqui do avião para Paris, valeu muito a pena passar 6 horas aqui em Portugal aproveitando muito do pé. Fizemos um tour pelo centro e é isso aí. Se Deus quiser, vou voltar a ser bom, vou tirar lá em Paris vai estar muito mais frio e vai estar tudo bem. 5 graus, tchau tchau. Chegamos aqui em Paris e estamos agora no aeroporto aqui na esteira esperando as malas para se dirigir no hotel. Que horas né? 10 para as 11 da noite. 10 para as 11 da noite. E conseguimos chegar no nosso destino final. A galera aqui todos esperando. Esperando as bagagens, agora nós vamos apanhar na rua né. Saber como é que a gente vai chamar um táxi para poder não deixar um hotel. Bom, chegamos aqui no Ibs agora. São 11h35 da noite em horário de Paris. A notícia está fazendo um check-in aqui. Eu estou finalizando esse vídeo, vou tentar entrar em contato agora com a família para dizer que ocorreu tudo bem. Viagem cansativa mais boa. Tchau, tchau.